Antes do Código de 97, nós tivemos o Código de 66, que foi um código feito por um pequeno grupo, numa época em que o Brasil tinha, lamentavelmente, deixado a democracia na geladeira. Então, nós tivemos uma lei que foi dada de cima para baixo e que, entre outras questões ruins, ela simplesmente ignorou a participação dos órgãos municipais. E olha que, em 66, nós já tínhamos mais gente morando nas cidades do que morando em área rural. Então, essa foi uma falha dele, a não participação do município. Então, em geral, ele tinha até uma boa qualidade. Esse era um defeito. O outro é que as resoluções advindas dele, as resoluções do CONTRAN, eram feitas por grupos de pessoas escolhidas a dedo, mas que não tinham interferência com a sociedade civil. Quando você vai comparar o Código de 66 com o Código de 97, a primeira grande mudança é a seguinte. O Código de 66 foi feito por um grupo numa sala fechada, enquanto que o de 97 começou em 91 com a criação de um grupo que foi criado para propor um anteprojeto de lei. Esse grupo terminou isso em 93. Em 93 foi colocado para receber sugestões. Foram enviados mais de 5 mil sugestões que permitiram que o Denatran encaminhasse em 93 uma proposta, já considerando os dados desse anteprojeto e as 5 mil sugestões que o público ofereceu. Ao longo da tramitação entre Câmara, Senado e retorno da Câmara, nós tivemos mais de mil sugestões de deputados e senadores, deles diretamente ou da sociedade civil através deles. Então você teve um código, o de 97, que está fazendo 18 anos, que teve uma ampla participação de grupos técnicos, de municípios, de Estado, da União, da sociedade civil como um todo. E isso nos deu um código que, evidentemente, ele é mais avançado e muito mais comprometido com a nossa sociedade. O que o código de 97 fez ainda a mais? Ele criou câmaras temáticas, que são câmaras por assunto, por exemplo, educação, saúde, assuntos veiculares, organização, etc., que é composto metade por pessoas de órgãos públicos municipais, estaduais e federais, em igual número com a sociedade civil. Então você tem seis câmaras temáticas com 18 representantes, que dá um total de 128 representantes, nessas seis câmaras temáticas. Essas câmaras temáticas funcionam como uma assessoria do Conselho Nacional de Trânsito. Então você vê, há uma depuração, um processo para ouvir a sociedade civil, os órgãos públicos, de tal forma que, quando se chega numa resolução, ainda que algumas pessoas façam achar que ela não chegou na perfeição, ela foi bastante discutida. E não foi por um pequeno grupo locado num órgão federal ou num outro órgão, seja ele qual for. Foi uma coisa gestada com uma participação grande da sociedade civil e de todos aqueles que compõem o sistema nacional de trânsito. A preocupação de um e de outro, aí eles têm um ato em comum, que é a preservação da vida. Isso aí é vital, você lendo os dois códigos, essa preocupação fica evidente, a preservação da vida. O que foi acrescentar, em 93, a questão agora com o meio ambiente, com a poluição sonora, com a poluição ambiental, que são questões que não estavam, vamos dizer assim, no âmbito do Código de 66. Então, essa é uma outra mudança com relação ao Código de 97. É um outro avanço que se teve, olhar a questão do trânsito como um todo. Quando você vai pegar, por exemplo, as questões municipais, é uma relação de circulação estacionamente parada, onde você olha o trânsito, você vê o trânsito amarrado com o plano diretor, ou seja, como que as pessoas se deslocam numa cidade que vai modificando os seus hábitos aí para frente. A questão que mais envolve os estados, que são questões de habilitação e licenciamento, ou ainda a locomoção de pessoas nas rodovias. E o órgão federal, os órgãos federais, além daqueles que cuidam de rodovias, como o CONTRAN e o DENATRAN, numa divisão de atribuições entre os órgãos federais, estaduais e municipais, que compõem um todo. Quer dizer, a preocupação é sempre enxergar o todo, ele ocorrendo em qualquer cidade, ocorrendo em via urbana ou numa via rural, com a preocupação da vida e com a preocupação do meio ambiente. Eu acho que a primeira foi essa, a participação ampla da sociedade. Segundo, se mexeu, por exemplo, na questão da habilitação, se introduziu uma permissão para dirigir, que é uma questão que você não tinha anteriormente, e com a preocupação de que o cidadão, ao longo do tempo da permissão, não poder cometer nenhuma infração grave ou gravíssima. Ou seja, colocar um pouco mais de responsabilidade, um pouco mais de cuidado para esse cidadão. Outra foi a tipificação das infrações, deixando claro, em cada um dos estágios que você faz o julgamento, a apuração de uma junta operadora de recursos de infração, numa primeira instância, uma avaliação, o cidadão tem direito, primeiro uma defesa prévia, diretamente, ao organismo que praticou, depois uma instância chamada junta operadora de recursos de infração, e depois a um conselho estadual de trânsito. Então você tem um amplo direito de defesa. Partimos do princípio que aqueles que fazem a fiscalização do trânsito nas vias urbanas ou rurais podem cometer equívocos. E o cidadão não pode ser apenado, não pode ser responsabilizado por uma falha desse tipo. Então você tem uma questão de recurso mais explícita nesse novo código. Uma preocupação que nós temos, e eu digo nós, todos nós, tanto os órgãos municipais, estaduais e federais, acho que na própria sociedade civil, é como aprimorar a habilitação. No caso de automóveis, ônibus, caminhões, está mais avançado. Hoje nós dispomos de simuladores que permitem o cidadão vivenciar situações extremas, porque ele não tem oportunidade em uma aula normal. É impossível você imaginar alguém, um aprendizado, simular um pneu furado, uma fechada, um buraco ou coisa do tipo. A mesma preocupação cabe também à questão da moto. Nós entendemos que quanto mais nós investimos no estudo e nas aulas simuladas, nós vamos ter um condutor melhor habilitado. Então a questão dos simuladores é importante. No caso específico que você citou, é importante que os nossos instrutores sejam mais rígidos, porque o que o cidadão vai encontrar depois da sua habilitação é a vida real. E a vida real vai exigir deles, com certeza, que aqueles cuidados com a vida sejam essenciais. Então só a forma de se locomover, o uso dos equipamentos de proteção individual são fundamentais. Não é só a viseira, o capacete, é todo o sistema que foi colocado para reduzir ou amenizar a gravidade do acidente por conta do condutor. Não saem suficientemente preparados. Por isso que o simulador é fundamental, por isso que a gente está investindo tanto no simulador. E nós já temos alguns resultados bons. O simulador foi trazido para cá porque é uma questão vencedora em todos os países por onde ele passou. Existem países que tratam o simulador há mais de 20 anos. E eles notaram uma grande diferença a partir do momento que o simulador é implantado. Você reduz não só o número de acidentes, como você reduz a gravidade dos acidentes. As pessoas estão melhor preparadas, melhor treinadas para o hábito de conduzir. E por isso que a nossa preocupação é trazermos para o Brasil os simuladores de moto. Não com data definida, mas a preocupação de trazer sim. O setor de incêndio está previsto desde o Código de 66. Por que agora ele foi tornado opcional para os automóveis? Foi analisando o que acontece no mundo. Houve um enorme desenvolvimento tecnológico por parte dos automóveis. É até difícil você comparar um carro da década de 60 com o carro agora, dos anos 2010, 2015, coisa do que vale. Os produtos, equipamentos, hoje eles são muito mais seguros, tem uma vida útil melhor. Isso nos permite colocar a questão do extintor em uma questão de opcionalidade. As pessoas ainda poderão continuar com o extintor, mas a probabilidade de uso dele é cada vez menor. O caso da cadeirinha é a nossa preocupação. Quando o código foi pensado, de volta de 91, 97, etc., o número de alunos, crianças em creche era muito baixo. Então, você pega o código, ele fala de crianças a partir de 7 anos de idade, quando ele procura trazer a questão da segurança da criança. Só que recentemente, nos últimos 10 anos, em função do próprio desenvolvimento econômico do país, esses últimos 10 anos, hoje há uma colocação de crianças em creche, muito maior do que você tinha 10 anos atrás. Então, a preocupação é como é que nós vamos transportar essas crianças da forma mais segura. Então, o que o Denetran está fazendo é conversar com os fabricantes de veículos, tanto a Fábia, no caso de veículos, como o da Fábio, no caso de ônibus, como os fabricantes de equipamentos, das chamadas cadeirinhas e cintos de segurança, de tal forma que a gente possa ter a possibilidade de termos o transporte dessas crianças da melhor forma possível. E aí E aí E aí